Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, meu, arrebenta o botão de gostei E, meu, eu tô aqui pra perguntar, vocês querem a série do Itachi? Vocês querem que eu faça ela quando ele nascer? Então, se você quer que eu faça, comenta aqui embaixo e também deixa o seu like Porque ela só vai acontecer, galera, se vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Então, é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora E, meu, eu sei que muita gente viajou nesse feriado Então, meu, quem perdeu os vídeos porque tava viajando Corre aí no canal e confere porque a gente teve vídeo todos os dias, belezinha? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, deixem o like e falhou! Calma, deixa eu ver se eu entendi, Saruto Você quer tentar usar os seus olhos pra fazer isso mesmo? Bom, sim, porque eu tive um sonho hoje, Kurama Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer Já que aquele Saruto Reverso consegue usar o chakra dos dois olhos dele pra viajar entre o tempo Se eu tentar juntar os meus olhos, eu também acho que consigo fazer uma viagem temporal Eu acho que vai ser bom isso Mas, Saruto, você pode desregular toda a linha do tempo Isso é muito perigoso Mas, Kurama, você não sabe de que ele vai fazer Você não faz ideia do que ele vai fazer O que ele vai fazer? Ele vai... Ele vai... Ele vai pra linha temporal onde meu irmão tá nascendo E ele vai roubar o meu irmão Ele vai roubar o Itat E ele vai treinar o Itat como se fosse filho dele E tudo vai acontecer Ai, meu Deus Se o meu irmão crescer com ele Você sabe as coisas que podem acontecer com essa vila? Ainda mais que ele é um Uchiha Vai saber o que ele vai despertar Vai saber a força dele Porque eu Eu só tenho todo esse poder Imagina ele Meu, eu tô meio que com medo Sério Eu tô meio que com medo de tudo o que pode acontecer Bom, mas eu não posso deixar você fazer essa viagem Sem falar com o seu pai antes Mas, pera O que que é isso aqui? O que aconteceu aqui? Nossa Senhora Que poder Que poder Será que é dele esse poder? Bom Isso parece de outra coisa Eu tenho algum palpite no que que é, mas Mas é melhor não mexer com isso, tá? Eu vou perguntar pro seu pai isso, Saruto Porque, meu Se ele for mesmo não fazer essa viagem de temporada pro futuro Eu acho que a melhor coisa É você derrotar ele Você vai ter que roubar esses olhos, Saruto Você vai ter que roubar esses olhos Pra sua família ficar em paz Tá me ouvindo? Você vai ter que roubar esses olhos Pra sua família conseguir ficar feliz E o seu irmão Itati Ficar bem Bom Vamos chegar aqui Vamos ver o que o seu pai acha Seu pai aprova isso, né? Boruto Kurama Bom Eu vim aqui falar com você Porque seu filho tá pensando em fazer uma viagem temporal Juntando os dois chakras dos dois olhos dele Ele consegue fazer uma viagem temporal Assim como o Saruto Reverso também consegue Só que eu tô falando pra ele que pode ter sérios problemas Não Ele não vai fazer, não Não vai fazer, filho Você não vai fazer Mas, papai Ele vai fazer uma viagem temporal Onde o Itati não nasceu ainda Onde o Itati tá nascendo E vai pegar o Itati pra ele, papai Você entende? Que a nossa única maneira de ter nossa família salvo Nossa família feliz de novo É eu fazendo isso, papai Eu juro que eu não vou fazer nada de errado Eu só vou salvar o Itati, pai Por favor Bom Eu também não concordei, Boruto Mas Se for a única maneira mesmo dele salvar o Filho dele O irmão dele, na verdade, seu filho Eu acho que é uma boa arriscar, Boruto Ai, meu Deus Mas tá Mas vocês vão me prometer uma coisa Se vocês forem fazer essa viagem temporal Vocês vão pegar o olho dele Vocês vão pegar os dois olhos Ou pelo menos um olho Pra ele não conseguir voltar E vocês vão voltar Pra essa linha do tempo E deixar ele preso lá Tá bom? Que daí no futuro A gente se resolve ele com um olho só Pode ser? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá Então eu acho que a gente vai Tá, Boruto Se a gente não voltar Não, não tem o que você fazer Mas A gente vai voltar Tá bom Tá Cuida do meu filho, Kurama Por favor Tá bom Pode deixar Ai, meu Deus Você fez eu convencer o seu pai Saroto Você sabe que se der merda Vai dar merda pra mim, né Ah, lógico que não vai dar merda Kurama Tá comigo Tá com Deus Você sabe disso Você sabe disso Tá Tá Aonde que eu posso fazer isso? Eu vou fazer em cima da Da escola aqui mesmo Tá preparado? Tá preparado? Eu acho que a vida não vai mudar muito Daqui a alguns meses Mas acho que algumas coisas vão mudar Então vamos lá Três Dois Joia Ah 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 Parece que a vila não mudou muito Saroto Ó É quase igualzinho É verdade Tá Bom Se o meu filho do meu novo irmãozinho Tivesse nascido Aonde ele estaria? Ahm Em caixa? Ou na caixa do meu avô Naruto? Ahm Não, não Saroto Ele é um Uchiha Aonde Quem que é o cara mais coruja Pros Uchihas que nascem? Ai Meu Avô Shash O meu avô Shash Ele falou que ia cuidar como se fosse um filho dele É realmente Então ele deve estar lá na caixa dos Uchihas Vamos dar uma olhada lá Ver se ele está lá Vamos então Vamos então Espero que ele esteja lá Tá 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 Vamos voando Pra não chamar muito atenção Porque se o nosso de hoje Vê o nosso do passado Ele vai ficar de cara O que a gente está fazendo aqui né Isso é verdade Vamos olhar então Vamos olhar então Opa Tem um beijinho Alô Saroto Ai Kurama Parece que se reencontrou de novo Ai ai Vocês não cansam de tentar me derrotar né Mas vocês nunca vão conseguir me derrotar Eu já falei isso Vocês nunca vão conseguir derrotar Mas como vocês sabiam Que eu ia vir aqui pegar o seu irmãozinho Saroto Você acha que eu não sei não Que eu sei que você ia vir me pegar Ah Eu tive uma premonição que você ia vir Eu tinha certeza que você ia vir pra cá Ah Seu maldito Mas você nunca vai conseguir ganhar de mim Nunca mesmo Você nunca vai conseguir ganhar de mim Eu já falei isso pra você Eu não quero ganhar de você Saroto reverso Eu não quero ganhar de você Muito pelo contrário Eu quero fazer uma coisa Que não é por mim Não é por você Não é por nada É pelo meu irmãozinho Que eu vim aqui Porque eu quero Que ele tenha uma vida feliz Não do seu lado Imagina você sendo o pai dele E é seu inferno de vida Eu vim aqui pra ajudar ele Então Saroto reverso Eu usei o meu olho E vim aqui pro futuro também Mas agora eu vou fazer uma coisa Que você não estava esperando por isso Ai meu Deus O que que eu não estava esperando O que Agora Eu vou pegar o seu olho Para mim Não Deu certo Deu mesmo Os olhos dele Os olhos dele Você lançou o genjutsu nele Há tempo Saroto Caraca Caraca Agora a gente conseguiu Derrotar ele Ele não conseguiu A facilidade temporal Boa 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 O seu irmãozinho Ele tá vivo Ele tá bem A gente conseguiu Saroto A gente conseguiu A gente salvou tudo E a todos Agora ele tá preso Aqui nessa linha do tempo Ele não é mais tão poderoso Então o nosso Então o nosso Do futuro consegue Derrotar ele Eu tenho certeza Tá Agora a gente só tem A achar um lugar Pra gente colocar Esses olhos Saroto Vamos voltar então Vamos então Caímos Voltamos Eu acho que a gente voltou Eu acho que sim Eu também acho Eu também acho Eu também acho Vamos falar com seu pai Vamos falar com seu pai Boruto A gente conseguiu Vocês conseguiram? Vocês derrotaram ele Naquela época do tempo? Sim E a gente conseguiu pegar Os dois olhos dele O Magenkyosharingan E o Teseigan dele A gente só não tem Um lugar muito seguro Pra deixar Bom Pode deixar no meu cofre ali Que depois eu vou ver Onde que eu ponho Esses olhos Eu só não posso deixar Em algum lugar Que todo mundo vai ver Então agora Os nossos do futuro Vão conseguir derrotar ele Então né Sim Sim Agora ele não tem um olho E o seu filho nasceu Super bem Boruto E mais uma coisa Ele realmente É um Uchiha Ele já tem Os Sharingans Com menos de um ano De idade Meu Deus Então ele puxou A sarada E o avô dele Meu Deus Eu tô muito feliz Caraca Então eu vou pôr Isso daqui aqui E depois você vê O que você vai fazer Com esses olhos Tá bom? Só toma cuidado Boruto Tá bom Pode deixar comigo Conseguimos 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 Saruto Sim Conseguimos 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 Agora meu irmão Vai poder ficar em paz E eu também Eu acho melhor Eu assumir agora Curando o corpo Já que você já derrotou Saruto O reverso Porque Você tinha medo Eu perder a cabeça Tá bom Então eu vou descansar Porque Meu Deus Eu tive que batalhar Saruto Isso é verdade Vamos drogar de lugar Então Vamos Vamos